Fala galera, Deimos aqui pessoal e hoje no vídeo de quinta-feira Começando o pré-feriado, feriado já pra quem estuda e não faz nada Então o vídeo aí já vai ser pra galera que tá aí Galera, esse aqui pra quem já conhece é o XP38G É um premium, na verdade é um gift, né? Mas conta como premium, por causa dos bônus que ele dá É o P38 só que prateado, né? E lógico, tudo equipadão Não é muito diferente do P38 que já tem no jogo, então não se preocupe Mas eu vou utilizar ele porque ele dá mais dinheiro e hoje em dia a gente precisa mais de dinheiro E RP pra pesquisar os aviões novos Então, com licença, vou com ele Então galera, enfim, eu ouvi, li e vi Muitas coisas sobre ele, melhorou absurdamente Inclusive o outro petritório tá bem ali atrás, aqui onde tá o mouse Ele melhorou absurdamente, não sei se o modo dele tá correto ou não Mas ele tá muito bom, muito manobrável, poder de fogo excelente também Aliás, sempre teve poder de fogo excelente Apesar do pouco tiro de canhão 150 apenas, mais 2 mil 2 mil balas de ponto de 12 milímetros, né? Ponto 50, mas são 4 metralhadoras na ponta do nariz Então, enfim Sempre teve uma boa, uma boa, né? Um bom poder de fogo, né? E agora, subindo, mergulhando, fazendo curva, dando turn Enfim, galera, então o P-38 tá muito bom E o P-38 é um avião extremamente acessível pra galera Apenas Tier 2 e Tier 3, se eu não me engano aqui, né? Cadê? 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 Aqui. É não, o Tier 2 também, ó Ou seja, o avião Tier 2 Extremamente acessível pra galera Tá assim recente no jogo, um mês, dois meses de jogo É um avião muito recente, muito acessível também Recente não, muito acessível E a galera pode jogar com ele Então é um avião excelente Então, galera Peço que acompanhe agora o gameplay Eu vou estar jogando com o Maverick aqui da BTF E... Eu quero que vocês assistam aí, quero que vocês curtam Compartilhe E é isso, beleza? Então, acompanhe o jogo aí, o gameplay E é Pra ver como é que papai pilota É isso aí, segura aí Sim senhor Então tá, vamos ver Vamos ver se vai sair bem na foto Decolando Decolar os inimigos Clamando o grupo E bases Ó, o bichinho tá na aceleração De momento, hein Caraca, o time do outro lado É inteiro de esquadrão Isso aqui é Sicília, né Então, vamos ver se a gente vai pra... É Alemanha, né Pra esquerda aí É Olha, o cockpit do P-38 é muito bonito Ah, mas é O meu P-38 também tá upado, né Então... É igual É muito bonito, cara O detalhamento do painel Do coisa Muito bacana Não, o Holy Square nos Batmans Ah, maneiro o cara lá Pois é, o cara... A galera vai estar jogando junto Uma delas Eu vou pegar a velocidade e subir aqui Vamos ver se ele tá subindo bem É, vamos ver se eu tô 20 graus E subiram 75 Vou ver um tier 2 Provavelmente o Batorade dele não é de avião tier 2, né Talvez Ela é final de tier 2 Então provavelmente vai pegar tier 3 Não tem problema nenhum Provavelmente como ele tá apertando ele é bom Estamos pegando já F-4 e F-4 e F-4 O lado bom é que eles vão fazer em curva Não, F-4 faz assim que faz F-4 e F-4 Assim que faz F-4 e F-4 F-4 Bom, tô juntando a velocidade aqui Na horizontal Pode ter 400km por hora Sobre 20 graus de novo Essa nuvem também É de falar, hein Eu ia falar Pra variar a nuvem Pra encher o saco Cara, o Vlad mandou, né Ela já mexeu na skin Eu não quero mexer em skin não, galera Não sou muito fã de skin não Assim, a skin, assim, ok Eu acho legal A galera fazendo Poder do P4 e F-4 Eu acho essa skin Assim, super necessária Até pro jogo mesmo Toda interna do jogo Mas não tem graça Se os outros não podem ver Você faz É igual a mulher Não dá pra noitada Ela faz Se maquia Fica tudo bonita É pra não ter mulher Não é pra homem Entendeu Então Não vou deixar Meu avião bonitão Fodão Se ninguém ver Entendeu Então Curti muito essa ideia Não Assim, é legal Mas Sei lá Bom, temos aqui Apenas Os spotters Oficiais do jogo Deve ser 3 best-of-tele 3 best-of-tele Somos os mais altos Do time Ou seja A galera A maioria Que é Tirando o Nato 23 Aqui Ele tá subindo Com a gente Então o resto Tá bem pra trás Não tá subindo tanto O que É, o problema Em teoria A gente pode se dar bem Ou pode se dar mal Se você dá bem É o seguinte Os carros Estão subindo E a gente já subiu bem Ou se dá mal A gente subiu E os carros falam por baixo Mas de certa forma Não é tão ruim A gente vai ter vantagem De altitude E energia O que o PCT8 Tá bem de energia Continuar subindo aqui Subindo bem a 20 graus 270 275 280 Mantendo velocidade Mantendo energia Excelente É um avião Eu tô subindo A uns 18 graus Aqui Eu tô a 304 Por hora Tô com um app Desde que eu Vai lá A água tá esquentando Só agora A água esquenta Se não me engano É 120 Tá chegando A 100 agora Bom Dornia Eu vou deixar a água Fervendo aqui Vai dar pra ferver um ovo Vou tirar o dedo Do app Não Nós estamos mais altos Que os spotters Então vocês Temos uma vantagem De altura E temos um ponto Preto ali embaixo Na nossa direita A minha é 2 horas A sua deve ser 2 horas Também pra 3 Vou ganhar Vou parar aqui Olha Olha isso Eu tava a 20 graus E tava E tá ganhando velocidade Filho da puta Aqui Começou a ganhar velocidade Ou seja Em grande Acima de 5 mil Já era velocidade A 20 graus Filha da mãe Aqui Cara Que foi 38 Olha isso Subi também A 303 Agora Por hora Pois é É sacanagem A espetriz A desfiltagem Vamos ver Agora Manobrabilidade Na mira Eu particularmente Eu tenho dificuldade Em mirar Com armamentos Que ficam centralizados Então Vamos ver Como é que Vamos ficar aqui E agora Cadê o pontinho Que eu vi Sumiu Eu vendo Ponto preto Ali Ainda Que você falou Ali Tem os tanques Nosso ali Então Olha pra cima Dos tanques Que você vai ver Ele A fileira de tanque Nossa Ali Ah Não vejo não Cara Ou então Jogar no mover Esse brulho Olha pra baixo Agora ele se humil É Acabei de ver Acabei de ver Acabei de ver Tá descendo Tem outro ponto Aqui Embaixo Também A gente não precisa subir Mais não Cara Quase 7 mil 7 mil Pra ti é Muita coisa Tá doido Eu já tô A 7 mil Já A água Ele se lembra A 102 112 Aqui pra mim A 111 Aqui Olha só Como é que O bichinho faz curva Bom 380 km por hora A 6500 metros A curva A curva Não pode ser Uma curva rápida Então Não vamos Pedir muito dele Mas tem Um bom jogo As caras ali É É Vamos embora Vamos embora Começar o boom zoom Boom zoom Americano Contra boom zoomers Alemães Eu já imaginei Que eu ia subir Tanto Com esse avião Na minha vida É Agora estão todos Aqui na minha frente Então engraçadinha Matando os nossos Aí Aqui Na nossa esquerda Aí apareceu FW P-47 Aham Vamos descer Tudo nesses caras O cara Com os Alistair Noob Que não soube subir Ah lá O cara Foi com graça Ela já morreu Já O p-47 Aqui embaixo Bateu na verdade No bot Vai lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô indo Tá Só vou como já tô indo Filha da mãe já me deu Caralho FW indo aí Atrás de você Cuidado Ah cara Ele vai ter que comer Muito arroz de feijão Para dar a minha velocidade Tem outro Em você Não vai alcançar Tem dois Em você Tô vendo Não vai alcançar Tá 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 Eu vou Continua indo A gente Continua indo A outra FW Aí Isso Não sabe Um p-47 Não Não vai conseguir Não Alcançar Não Focowulf Aqui Manobrando Fica de olho No foco Porque eu tô De olho Do p-47 Ah não Focowulf Passou É Eu desci nele Mas não teve jeito Ok Ok Tem outro Focowulf Ali Félia Já tem muito Aqui subindo Já Olha Aqui Olha o foco Eu tô subindo Olha o BF-39 Vacilando De bobeira Oi Boa Olha o BF de você Agora Sai daí Não tem energia Não tem energia Não tem energia Pra alcançar Não vai ter energia Tá me ergonhando Já Beleza Desergou o nariz Todo No máximo Agora tem um foco Rufo aqui Que Tá alcançando Bem Aqui Eu tô um pouco Longe De você Eu vou mergulhar Vou mergulhar Fazer uma cor fechada É o A1 Vai tentar ir na sua direção Aí Então o BF-39 Passou por ele Aqui tirando Tchupaf 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 Tá indo Dornier aí Também Pra participar da festa Cara Eu tenho que estar de olho Tem mais seis horas Não tem ninguém Agora eles desceram de você Já estão descendo Já em alguém Um P-40 Vamos ver se o Dornier Esse cara vim pra festa Tá fumando Não, esse FW Ah, ele foi pra lá agora Nosso Dornier tá Pronto, já que tá mais alto Que todo mundo Então Ah, um BF Eu tô vendo nesse BF Aqui no Vim Eu tô vendo nesse BF Aqui no É atirar na Asa da direita dele Tá, beleza Eu tô vendo no Tchupac Aqui, ó O cara vai instalar na minha frente Isso lá tá é vindo, cara Nossa, não tô falando Boa Ah, só hitou Na hora que eu atirei Ele virou Foram duas kills aqui já Tá Caraca, muito nessa IVE Mano 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 Demo, olha aí. Tem um P-109 tentando te alcançar, mas tem um P-40 na cola dele, ó. Interessante. Ah sim, é. É ele que eu hitei. Na hora que eu atirei ele virou, meu. Vai virar pra mim, ó. Tô vindo na lateral dele. Ah, ele não me pega nem se colocar mais um motor lá, meu. Vai me pegar. Já saiu fora. Já mergulhou. Não, é. Tô de olho nele. Tô acompanhando, tô acompanhando. Tô acompanhando, tô acompanhando. Não, sim. Eu tava vendo também. Cara, o... Já saiu fora já. Ficou eu quem... O P-38 aqui subindo também pra ir em frente com ele, eu acho. Eu vou... Cara, o P-38 tá muito bom, cara. Tá mesmo, né? Tá muito... Ficou subindo da nuvem, cacete! Pra mim era o pior avião que... Porra. Pra mim era o pior avião americano, cara. Agora se tornou um dos melhores. É, acho que não ganhei nem assist, eu não ganhei. Porcaria. É, não sei se ele tava na nuvem, se ele tava me vendo ou não, mas... Ah, já era. Boa. Tem um avião na minha frente aqui. Ah, tá. É um... Olha o spoiler. Aí. O P-47 com o S6F lá. Eu tô indo nesse Varg aqui, ó. Vargmon. 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 Mas tem um nele, né? Eu tô indo pro... Nesse caso ele... Passar lá e eu dar uma passada nele. Cara, a gente pode acabar com uns canhões de 20mm que ainda tem 4.50 ainda. É muito bom. Cara, tem um 4.50 que tá em linda. Meridick. 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 Vou tirar o app aqui que... Não, na verdade vou tirar o app não. Vou acelerar, né? Subir. A porra. Ó, tem tempo que vai ter saído pra caramba aqui, cara. Ó, olha, 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 olha. O cara não me viu? Não me viu? Não me viu? Perdendo, 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 perdendo. Isso, agora acelera de novo. Não, o cara morreu, velho. Nem vi o cara morrer. Olha o Donier aqui embalachado. Ah, Donier, é você mesmo. Ah, filha da mãe. Caraca. Assim, o Petito 8 é excelente, mas... Pra ter uma tranquilidade pra você mirar no cara... Ficou brabo aqui agora. Eu tava chegando por trás dele, ele não me viu. Ó, o cara vai matar um Gunner do Donier. Vai matar um tirinho dele também e deixa a minha asa vermelha. O cara quebrou o flap. Quebrou o flap agora. Deve ter sido assustado. Opa, opa, opa. Fica quietinho, vai. Fica quietinho, filhão. Fica quietinho. Quietinho, quietinho. É da safada que eu quero matar ele. É, ó, deve ter... Critical hit. Então já era o Donier. Oi aí, toma teu kill agora. Quebrei o avião, virou a cabeça pra baixo. Boa sorte. Já era. Quarta kill. De player, deixa bem claro né. Vai cair fora daqui que a anti-aérea tá mandando bala aqui. É, eu vou nessa anti-aérea aqui, fazer um pouco de... Cara, tem P-47, tem dois P-47 ainda. Entendi. Tem dois P-47 aí ainda. Tem, tem. Tem, tem. Tá na base ali ó. Bom, vou tirar o app aqui pra desfriar essa água, seguir linha reta aqui. Tem um tirinho que eu levei também. Tá todo torto. Eu levei tiro de nada aqui não, maluco. Olha, que avião viu. Que avião. A galera que curte um clássico vai se amarrar. Realmente muito bom. Porra, brincadeira hein. Eu não sei se tá no flight model correto dele, ou historicamente, talvez nos comentários aqui. A galera vai falar que... Ah, ele era assim. Ah, ele não era assim. Não sei mesmo. Entendeu? Não sei se é o mais flight model dele. Eu realmente conheço muito pouco da história do P-38. Mas aqui, agora, tá um puta de um avião cara. Que isso. Faz curva, tem uma velocidade muito boa. Aliás, pra mim não é Tier 2. Pra mim é um Tier 3 tranquilo. Entendeu? Perfeito. Ó, tem um Otaku 86 aqui ó. O cara ali na minha frente. Acabou de bater um P-38 já na base. Cara, eu tenho... Por exemplo... Pô, é. Matei 4 caras. E... Matei 4 caras. Eu tenho 1076.50 ainda. E 30 balas de canhão. Ou seja. Cara. Tá. Muito. Bom. E o Otaku foi abatido pelo anti-aéreo. Morre. 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 Então já deu uma coisa, Fred. Eu sei que matar a bota é coisa de Nubi, gente. Mas... Ferre. Eu vou fazer dinheiro. Vai. Eu vou no BF-13 ali. Vai nele. Eu tô fazendo aqui a subida da... Eu não sei onde tá o outro, cara. Esse Mad Mouralder. Ah, eu já fiz de uma múltiplo americano. Então eu não tô nem preocupado, Mario. Mas eu tô. Eu não fiz e... Não quis bem. Quer matar ele? Cara... Eu tô subindo aqui. Eu tô atrás de você a 2km. 2km e meio, quase. Se eu achar... Se a gente achar explotar o outro... O player, eu vou botar do player. Foda esse bot. Ah, só tem esse bot aqui, né? Não, não. Tem. Tá, mas tem um player ainda. Perdido por aí. Caraca, maluco. E aí, cadê o cara? Tem muito mané que fica fugindo a partir do... A partida inteira. Pois é. Se você é brasileiro e foge a partida inteira, você é um cuzão. É uma... Puta véia. Primeiro é assim... Nem jogaram o War Thunder, velho. É, pois é. Caraca, eu acho que é 350. Pode jogar. A água é 550. Eu também. Eu também. É, desse é 110. Sério? Então vantagem aqui, galera. XP 38G. A água fica vermelha... Não, mas eu tô falando vermelha. Não... Sinto muito, mas... Tomara que vai errar. Tomara que erra. Tomara que erra. Vai errar, vai errar. Ih, caraca. Eu errei. Tomara que você bata nele. Ah, filho da puta. Boa não. Eee, não matou também. É, não matou também. Ah, ah, ah. Pronto. Deveu um xilinho aqui. Mas foi de 7.7 aqui. Mas deve ter sido pego de raspão. Tá aí, velho. Não causou tanto dano assim, não. Tem uma bala de canhão. Joguei fora. Foda-se. Agora tem um xilinho de 87.50. Foram 5 aviões danificados e abatidos. Ah, cadê o outro? Cadê o último? Não sei, velho. Esse canhão nunca matou. Não, eu queria matar esses fillboxes aqui pra ficar na vantagem. O cara ia parar de fugir, sei lá. Cara, pega o fillboxe e atira de perto dele, cara. Pelo menos na outra. Foi? Ah, tá. O Fred bateu com o F6F na hora de pousar e deu dano na base. Cara, pega e chega perto do slide fillboxe e atira de 50. Aqui é o cara que eu chamo. Esquece. Vamos pra cima dele. Uma boa. Deixa eu chamo. Ao infinito e além. Eu estou com minha asa direita vermelha. Não estou conseguindo fazer curva direito. Cara, eu acho que ele tá atrás do P-38 do BF-109. Ele tá brigando com o BF-109. Ele tá indo atrás. Vem B-39. Jackson. Jackson matou um só. Fala assim, não. Já matei um também. Então vai nele. Vai que se sobrar, eu parto. Não, pode ir. Eu tô pesquisando tanta... Olha, vem de redondo. Tá falando. Ah, ferrou com ele também. Vai. Calma, atira aí. Olha o cara fazendo merda. Vou passar esse cara aí pra pegar o kill dele. Esse merda. Vai nada não. É meu. Vai daqui. Ele vai cair. Vai dele. Finaliza aí. Eu mato, velho. Cara, eu tô tentando aqui. É... Pronto. É assim que cê pá porra. Já era. Moleque, oito. Seis kills, mano. Seis kills, mano. Cinco player e um bot. O que fala desse avião, rapaziada? O que que cês acham? Vale a pena? Não vale a pena? Vale a pena? Vou pegar o pacote e pegar esse XP-38 umpadão que tem bônus de grande e tudo mais. É a opinião de vocês aí. Com múltiplo. Ainda e tudo mais. Conta-prêmio. Vai ser bacana aqui a recompensa. Vou deixar no final, ó. Final Blow, Survival, Terror dos Céus. E Balancer, né? Vamos ver como é que ficou aqui o placar final. 20 minutos de vídeo, isso é raro. Numa partida só. Inclusive, uma partida que tá muito boa. Então, mega vale. Connection is lost. Check your internet connection. Pra mim também. Deu 146 mil leões, galera. Vi com research. Não entendi. Por que deu 4 mil? Eu não sei se tá bugado. Se bugou. Ou foi porque... Sei lá. Não sei. Mas beleza. Né? É isso aí. Então... Pra todo mundo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Seja bem-vindo. Clique em se inscrever. E... Compartilhe as ideias. Se a que chegue. E vambora. Muito obrigado. Vou deixar no placar por última vez. Player Statics. 6 kills. 1650 pontos. E é isso aí, galera. Grande abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.